Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e bom né, pra começar falando dos teasers, hoje também nenhum teaser foi anunciado pela Epic como eu tinha comentado ontem, amanhã na quarta, acho que é a data limite né, pra algum teaser ser anunciado já que a temporada termina no sábado, de acordo com o menu e é muito difícil né, a Epic anunciar teaser tipo só uns dois dias antes, tá ligado? então vamos ver se amanhã vai ter teaser, se não tiver, há uma possibilidade então né, da temporada começar na terça que vem como eu já tinha comentado, ou a Epic Games não anunciar nenhum teaser né, deixar digamos que esse mistério né, do tema da próxima temporada muita gente tá comentando que a Epic Games tá apostando nisso, numa temporada que não vai ter teaser, não vai ter vazamento deixar tudo mais misterioso, mas não sei né, tipo a Epic sempre teve o padrão aí de ter teaser, ter vazamento nos últimos dias então vamos ver se dessa vez vai mudar ou se de fato né, só não vai ter teaser ou quem sabe a temporada vai começar só na próxima terça como eu falei, mas por enquanto claro, nada confirmado, vamos ficar ligado amanhã se algum teaser for anunciado só que olhem só, aparentemente a primeira imagem aí da próxima temporada foi vazada tá? essa imagem aqui tá circulando bastante no Twitter, um usuário né, do Xbox tirou essa foto né, que ele achou essa imagem na Xbox Store bom, a gente pode ver o que? A logo do Fortnite atrás né, uma cor verde, meio que verde com um degradê ali em amarelo um pouquinho no canto, mas predominante verde né, tipo assim, a gente não sabe se essa imagem é fake ou é real me parece né, ser bem real, mas é aquela história né, sempre tem imagem fake circulando na comunidade de qualquer forma né, se a imagem for real mesmo, não revela muitas coisas pra gente afinal, é só o ícone aí do jogo, só que tem a cor verde né, todo mundo tá ligado que geralmente essa cor que aparece aí no fundo tá indicando alguma coisa, alguma parada do tema da temporada e ninguém sabe o que o verde pode significar, muita gente comentou que pode ser só o verde ali porque ele tá na Xbox Store tá ligado, realmente pode ser isso, mas é provável que tem alguma relação né, com o tema da próxima season como eu falei, se essa imagem for real, e como eu disse, a galera não conseguiu identificar nada a não ser o monstro Katos, exatamente olhem só mano, o monstro Katos, ele meio que tem né, um poder, vamos dizer assim, verde dentro dele né quem acompanha o evento tá ligado que ele brilhava meio verde, como dá pra ver nessa imagem e é uma cor né, bem parecida com a que aparece atrás do logo, tipo um verde bem brilhante, bem claro obviamente né, pode ser que não tem relação com o monstro Katos, mas é a única relação né que a galera conseguiu identificar com essa cor verde aí mas enfim, o que resta mesmo é aguardar os próximos dias pra saber se vai ter teaser ou não até o momento nada foi oficialmente anunciado, não teve um vazamento aí da época né, que sempre tem então a gente não sabe se a imagem ali é verdade, se realmente a cor verde significa alguma coisa do tema da próxima temporada, tudo isso né, claro, são apenas especulações, teorias da comunidade mas eu acho interessante comentar aqui né, afinal nada foi oficialmente anunciado pela época então o que resta mesmo é a discussão aqui entre a galera da comunidade e olhem só mano, uma parada importante também com relação à próxima temporada, história do jogo é a volta da paradigma pro mapa tá, olhem só o que Anzitz comentou no seu Twitter o terceiro foguete do set retronou a plataforma de lançamento após outra missão no vácuo do espaço e a escotilha foi fechada e finalmente então né, foi um sucesso teve três lançamentos se não me engano, nos dois primeiros os foguetes foram sabotados mas o terceiro então deu certo a missão dele agora a nova etapa das tarefas do dispositivo é ajudar o cientista a trazer a paradigma para casa então vamos ver né, tudo isso claro tem relação com a história do jogo vai desenrolar talvez já no final aí da temporada, no começo da próxima temporada vamos ver né, o que vai acontecer, o que eu tenho certeza é que isso aí vai aparecer aí em cenas do trailer, alguma coisa assim né mandando agora de assunto mano, outra parada bem interessante é que já tá disponível no novo pacote da Playstation Plus então se você joga no Playstation né, possui o Playstation Plus você já pode tá resgatando esse pacote aí mano, que vem esses itens gratuitos né quatro itens no total, tem um banner, a linha de flocos de neve o emoji aí do rosto de uma skin que eu já vou comentar tem também envelopamento e uma picareta duplas e galera, eu já tinha comentado sobre esses itens né, alguns vídeos atrás aqui no canal que eles tem uma forte ligação com essa skin aí que apareceu na última pesquisa feita pela Epic Games e mano, essa skin vai ser lançada né, afinal dá pra ver que o emoji é exatamente o rosto da personagem então o que o pessoal tá comentando é que como os itens foram liberados agora de graça né, pro pessoal do Playstation Plus faz muito sentido que a skin vai ser lançada no futuro sendo uma skin gratuita né, também pra quem possui a Playstation Plus afinal não foi o menor sentido o Epic lançar esses itens do conjunto de graça só pro pessoal do Playstation Plus e a skin lançar na loja né realmente não faz o menor sentido ou seja, fiquem ligados né, se você possui a Playstation Plus pode ser que o próximo pacote vai ter a skin do conjunto né sendo uma recompensa, a skin gratuita essa aí da tela que apareceu na última pesquisa feita pela Epic Games realmente isso faz muito sentido, vocês não concordam? mas enfim mano, outro assunto que eu separei aqui também é sobre as novas missões então da última Semana Selvagem que tem o tema Barganha das Boas tá todas essas missões foram liberadas né todas quase iguais que é pra você gastar barras comprar itens, aprimorar armas então em tudo basicamente você tem que gastar barras né porque o game sempre faz isso no final da temporada e você consegue bastante XP tá então se você tá precisando daquele XP extra aqui no final da temporada dá uma conferida nas missões que foram liberadas hoje assim você consegue umpar um pouco mais o seu nível até o começo da temporada 2 e pra fechar mano, eu quero falar a respeito de novos pacotes né que podem chegar no futuro do jogo que podem ser muito parecidos com o pacote de tarefas de ascensão monarca né esse pacote aí que foi lançado que tem uma skin da sonho né basicamente aí na versão dark tá ligado preto e branco ali tudo mais também tem um estilo dourado que chama atenção né porque foi um pacote diferenciado afinal tem aquele livro de missões que você faz as missões né você coleta ali no mapa e tal e você upa de nível ali já automaticamente né isso foi uma surpresa né uma novidade aqui da temporada e de acordo com o Ian Zitz e a Epic Games né fez uma pesquisa recentemente em que eles perguntam né pra galera se eles gostariam de ver mais pacotes né como esse chegando no futuro e manos aparentemente muita gente gostou né muita gente curtiu essa ideia de upar os níveis rápido assim com o pacote né ajuda muita gente que tá atrasada no passo de batalha mas uma coisa que eu vi um pessoal né reclamando é em relação mesmo a skin que se for pra lançar um pacote né parecido ali com né upar os níveis que a Epic coloca uma skin diferente não uma skin né recolor como a galera chama que é uma skin que já foi lançada só que com as cores diferentes mas enfim né pelo jeito esse estilo de pacote foi bem aprovado quem sabe mais pacotes né como esse podem chegar aí no futuro do jogo mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui será mesmo que aquela imagem do Xbox é verdadeira que atrás ali da logo do Fortnite ainda tem as cores ali verde um pouquinho de amarelo que é o tema da próxima temporada então né como eu disse a única relação que a galera encontrou é com o monstro Katos mesmo aí da história do jogo teve a temporada dos aliens né que também teve um tema meio verde dá pra se dizer assim mas a princípio né essa aí vai ser completamente verde então a galera não sabe o que realmente pode significar mas como eu disse não sabemos ainda né se é verdade ou não né vamos ver se nos próximos dias algum teaser oficial né algum vazamento oficial acaba acontecendo aí por parte da Epic Games e se você gostou do vídeo mano deixa o likezão aí porque me ajuda muito também e claro né mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos novidades interessantes se você conhece alguém que joga no Playstation pra ficar sabendo que agora já tem um pacote né pra pegar com 4 itens gratuitos e possivelmente o próximo pacote da Playstation Plus vai ter uma skin gratuita aí do conjunto né como eu havia mostrado pra vocês então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui e eu fui